O que é isso? O que é que tem esse vídeo? O que eu perguntei a ele, eu perguntei a ele se ele viu, cara. O meu preferido está aqui, é o seu. Ele já viu? Ele falou que não é o seu. Ele falou que não é o seu. Manda a mensagem para ele. Ah, é, é isso aí. É o seu. Muito bem. Calma, calma. Tem que ter muita calma só. Eu vou ficar com a minha casa. É, eu vou ficar com a minha casa. É, eu vou ficar com a minha casa. 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 Porque ele, aos 100 anos, está tomando a cesagia com um amigo dele, que a paixão dele é o Flamengo. É, meu querido Clodion, qual a sua mensagem para o nosso querido aniversariante nesta data, 13 de janeiro de 2017, Zé. Zé de Carlico. Voltar 60 anos, quando aquela senhora ali era uma garotinha, ele andava de olho nela. E você nasceu. Agora, me lembro muito mais. Nós estávamos sentados ali na praça, no ponto da praça, e subiram pela calçada outras duas senhoras, a mãe da minha e a mãe da dele. E nós comentamos assim, olha lá, vê como é que elas vão ficar. É, viu? E essa jovem que Clodion fez revelência é a nossa querida Emílce. Anjinho, só uma mensagem para o nosso Zé de Carlico. É, hoje é o aniversário do seu Zé, mas quem ganhou o presente foi... Eu ganhei o presente. A gente veio tão bem, né? E eu estou devendo que o certo é a gente chegar com a banda aqui tocando Batista de Melo pra ele ali, né? Mas estou muito feliz que outros anos a gente possa estar aqui. E que Deus quiser, ele vai estar com a gente lá assistindo, a gente tocando dobrado dele. Né? O Carlito. É isso aí. Tia! Carmelena, a sua mensagem sobre o titio Zé de Carlito. Qual é essa figura maravilhosa aí? O que eu tenho que dizer? Feliz aniversário e que essa data se prolongue por muitos e muitos anos por estar aqui guardado em nosso coração. Muito bem. Marilza, o que você tinha que falar para a Zé de Carlito? Zé Zé, estamos muito felizes por essa data tão importante e saber que hoje são 87 anos de vida, de muita garra, muita força de viver. Passa por todos os atropelos, mas de estar aí, feliz. E o mais bonito de tudo é isso. É ver que o senhor, com todo respeito, está feliz com a nossa presença e nós aqui também estamos. Em vê-lo assim, feliz e rindo e podendo comemorar o dia de hoje. Que Jesus te abençoe. DJ! 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 Em primeiro lugar, meus parabéns. Tem muitos anos de vida. E eu quero dizer para você que eu espero que tenham muitos outros, porque eu espero ouvir muitas histórias de você ainda. Sentado ali no bar, tomando cervejinha com o senhor. Porque o senhor sempre tem uma coisa boa para contar para a gente, uma história. Eu quero escutar várias ainda, várias e várias, que eu mando a cerveja com o senhor. Muito bem. O senhor agora? Não, agora não está aqui não. Por quê? Por quê? O barco vai falar, não? Passa para o quê? Fala. Não. Muito bem. Olha aqui. Não, eu vou na mensagem. Mas antes da minha mensagem vai ter... Não, Emílson, depois... A mais importante, agora Emílson. O que eu tenho a dizer é agradecer a Deus em primeiro lugar. O meu marido está completando mais um ano de vida. 87 anos de glórias. Apesar dos atropelos, estamos sempre aqui firme e forte. E que a nossa casa está sempre aberta para receber nossos grandes amigos. Como vocês. Hoje, Brisele. Muito bem. Meus sobrinhos, queridos vizinhos. Amigo querido que foi estudou com o meu marido. Meu marido deu orgulho. É. E as nossas primeiras notas musicais. Sempre. Hoje, ele veio aqui fazer essa surpresa maravilhosa. Agradeço a Deus. Meu querido Luciano. Parabéns ao meu querido pai. Que Deus o abençoe muito. Que Deus te dê muita saúde e muita paz. Beijos. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Eu vou aqui... Estamos em São Pedro da Aldeia, nesta sexta-feira, 13 de janeiro de 2017. Participando das comemorações dos 87 anos de um ilustre cidadão de Santa Maria Madalena, José Carlos Férez, popularmente conhecido na nossa cidade e região e no estado de janeiro, como Zezé de Carlito, brilhante músico, brilhante chefe de família, um excepcional exemplo de cidadão, cuja amizade muito nos orgulha e muito nos faz querer ser. Um dia, tal qual ele é e será sempre para todos nós, seus familiares, amigos e seus conterrâneos que hoje, por certo, estão de pé, parabenizando-o por mais um ano de vida. Porque Zezé de Carlito é sinônimo de exemplo de dignidade, de trabalho, de honradez e um sinônimo da boa cultura de Santa Maria Madalena e do estado do Rio de Janeiro. Felicidades e que Deus te abençoe sempre. Aplausos Muito bem! Ó, tá Luciano! Cadê o Luciano? Ó, Luciano! Chama o Luciano aí! Ó, tá Luciano! Luciano, vem cá! Não, não! Luciano! Calma, calma! Adriano! Ó, vem cá, vem cá, Luciano! Vem cá, vem cá! Vem cá, Luciano! 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 Não tem problema! Fala um coração! Tem que falar sim! Vem cá! Vou falar aqui! Falar sobre o meu destino zero, hoje, é... Hoje ele é bem mais perto da gente aqui, porque virou meu vizinho e a relação ficou mais próxima. Ele... Acabou sendo muito mais especial pra mim, até porque quando eu olho pra ele, eu lembro do meu pai, que eu perdi há um ano e pouco. É como se fosse... Hoje eu considero ele como meu pai, então... Eu queria pedir até desculpa, porque é difícil pra mim ficar por isso que eu não tava resistindo pra ele. Então... Ele hoje é como se fosse meu pai, então... Eu desejo a ele toda a felicidade do mundo, muitos anos de vida, que ele possa seguir com a gente por vários anos, e... Feliz aniversário, Tizé! Eu gosto muito do senhor, espero que o senhor esteja muitos anos junto da gente. Valeu, Luciano! Show de bola! Cadê André? André! Na caixa do Zé, eu tinha que chorar, pô! É! Olha, dentre tantos ilustres convidados pro aniversário do José de Carlito, temos dois flamenguistas aqui, que representam a nação rubro-negra deste país. Então, aqui estão presentes milhões de brasileiros nas figuras de Elcio e Clodion, que representam a mais importante torcida de futebol do mundo. Clodion! Clodion! É isso aí, é isso aí! Muito bem! É isso aí, Mergo! É isso aí, Mergo! É isso aí, Mergo! Muito bem! Mergo! 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 E a torcida grita, Mergo! Mergo! É isso aí! Mergo! Mergo! O que eles estão... Mergo! 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 Calma aí! Calma aí! Eles estão gritando aqui! Eles estão gritando aqui! Calma! Eu vou falar agora! Eles estão gritando aqui! Vence! Vence! Que é o Mengão! Vence! Vence! É isso aí! Obrigado, obrigado! É isso aí! Cadê a Adriana? Vai lá ver a tela! Ah, ah! Vem cá! O que vocês têm que falar pra Zezé? O que você tem que falar? Fala aí, saudara! Feliz aniversário! Ele vai sair dele! Fala! Fala isso! Eu adoro ele! Eu adoro ele! Ah, e você? E você? Fala o que precisa Zezé! Um beijão! Um beijo pra ele? Muito bem! A Adriana não quer falar! Ela falou que não fala com a voz da boca, mas com a voz do coração! E você quer falar o que? Aê! Muito bem! Você quer falar o que? Aê! Muito bem! Nebo! Nebo! Nembo! Bembo! Pa М Gonzaga! E types! Rosa aqui! Volta aqui! Nossa senhora fala o que ela fala! Você fala! Mas fala! Gente, só tá digitando! Ô gente, eu enganei você! Faleci até às nove da noite e saí de lá! nonprofits Eu vou colocar amanhã, amanhã. Mas eu tô aqui. Oi? Não, mas onde eu tenho? Não, agora eu tenho. Essa luz segura quem é? É? Qual o nome? É meu querido. É meu querido. Quer falar aqui, vó? Fala aqui. Ô, André. Ô, André. Ô, André. Não, não. Não, não. André, você tá em graça? Tô sem graça. A graça só fica sem graça, não é? Quer ver é o seguinte, não consegue. Volte chamá-lo com intimidade. Vem cá, Dedé. Vem cá, Dedé. Oi? Bruno, eu não ia falar. Olha, olha. Viu, pai, pra cheirir? Ô, Bruno. Imagina, você tá teclando. Ó, Bruno. Olha, esperamos o André. Ele não veio, senão que tá com chulé. É, ele vai ficar. É, ele vai ficar. É, Pedro, ainda. Diga, eu não te olhando. É, Pedro. É, Pedro. É, Pedro. Cadê, Pedro? É, Pedro. É, Pedro. Ah, vamos dois juntos. Vamos dois juntos, mano. Então, faz dois juntos. Ô, Pedro. Vem cá. Uma mensagem aqui, Zezé. Não, vocês dois. Vocês dois juntos. Vocês dois juntos. Vai. Vai. Quero falar que o Senhor é muito importante pra gente. Todas as histórias que você me conta, as piadas. Você tem que deixar a gente muito feliz. Feliz aniversário que você tenha muito mais anos de vida. É. Show de bola. Isso aí. Legal, legal. Adriana, vem cá. Valeu. Adriana, escuta. Vamos ouvir agora a Adriana. Uma, uma, uma sobrinha que ele falou que vale ouro. Não. Vem cá. Eu falo pra vocês, Zezé. Uma palavrinha pra ele. Feliz aniversário. Te amo muito. E tô muito feliz de ter vocês como meu vizinho. E é isso. Então, show de bola. Show de bola. Show de bola. Legal. Estamos aqui nesse 3 de janeiro. 3 de janeiro de 2017. Uma sexta-feira. Seu Zé, você é flaulei. Aê. Ó. Olhei o depoimento de Adriana. Não fala que não fala que não fala. Falou. 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 Falou bonito. Depois vou brincar. É, a gente vai sair com o presidente.